Música Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like Bom dia senhoras e senhores, hoje é 4 de dezembro de 2023 São 11 horas e 30 minutos Eduardo Bolsonaro parece ter mais juízo que o pai Sobre a chance de aprovação de Flávio Dino no STF Ao STF, ele lembra que Senado jamais barrou o nome O deputado federal foi questionado em pergunta no Instagram E salientou que é bem difícil o ministro da Justiça não ser aprovado a vaga na Corte O Eduardo Bolsonaro respondeu a internauta que considera ser bem difícil o ministro da Justiça E segurança pública Flávio Dino não ser aprovado a vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal Na semana passada, Dino foi indicado por Lula ao STF, como todos sabem O internauta questionou o Eduardo Você acha que o dinossauro passa em referência ao Flávio Dino? E o filho do Bolsonaro disse que não participa da votação para aprovação do nome do Supremo Mas respondeu que acha difícil Senado jamais barrou o nome Vale ver se o seu senador ao menos declarou voto contra O voto é secreto Pressione-o, sempre há uma esperança Disse aqui os ataques gordofóbicos Que a extrema direita vem movendo contra o Flávio Dino Veja, na falta do que dizer sobre a ética Sobre a inteligência, sobre o preparo Eles atacam, basicamente A forma física dele, não é? Mas aqui o palhacinho, filho do Bolsonaro, reconheceu Creio ser bem difícil, o Senado jamais barrou o nome Enquanto isso, até José Sarney, arqui-inimigo de Flávio Dino No STF Reconhece que ele é um bom nome e o apoia Isso é histórico Porque o Flávio Dino e o José Sarney Sempre foram rivais históricos E o Lula, diante de tudo isso Dessa história de oposição Querer transformar em circo A sabatina de Dino no Senado O Lula decidiu entrar no jogo E agora o Bolsonaro resolveu Se envolver na articulação Numa disputa com o Lula Para barrar o Dino no STF Veja só, o Bolsonaro vai participar Da articulação no Senado Para tentar barrar a indicação do Ministro da Justiça Flávio Dino ao STF O ex-presidente planeja procurar senadores Que o apoiaram na campanha em 2022 Para pedir a voto contra a Dino E na verdade, talvez algum senador Tenha a lucidez de lembrá-lo Que ele indicou o Ministro da Justiça dele O Mendonça, o André Mendonça Por ser terrivelmente evangélico E até o PT ajudou Não se recusou Porque é uma decisão Do presidente da República O fato é que o Dino vai enfrentar Um clima de CPI em sabatina No STF A oposição já decidiu Transformar num circo Atacá-lo E tudo isso tem relação Com esse cara aqui Que vai tentar Desafiar o Lula Transformar isso numa disputa Em uma disputa pessoal Com o Lula E eu garanto pra você Minha amiga, meu amigo Vai perder Aliás, ele devia falar com o filho dele Que vai explicar pra ele Que a chance De ele conseguir Tirar o Dino Da disputa Tirar o Dino Do STF É menor Do que zero Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu melhor abraço Pra todo mundo E deixo meu melhor abraço